O repórter de uma emissora de TV, gente, foi atropelado na manhã de hoje na Esplanada dos Ministérios. Manda pra gente, Sassá. Olha, Felipe Matoso, repórter da Globo, foi atropelado em frente ao Palácio do Planalto quando atravessava na faixa de pedestres. O jornalista foi atendido pelo corpo de bombeiro, levado para o hospital de base e apesar do susto, passa bem. O acidente foi na manhã desta quinta-feira. A ele, nosso abraço. Um abraço grande pra ele aí, graças a Deus que tá tudo bem. tá se recuperando, beleza?